Bom dia, eu estou bem, espero que vocês estejam todos bem também. A trilha de hoje é do Parque Estadual do Rio Vermelho. O início dessa trilha fica na Barra da Lagoa, vamos fazer toda a volta e retornar para o ponto inicial. E a oração de hoje é, Deus Pai Todo-Poderoso, proteja a minha casa, cuida e sara a minha família, meus amigos e quem estiver ouvindo essa linda oração. Senhor, abençoe e tire do nosso caminho tudo o que não for de ti. Dá-nos livramento de tudo o que atrapalha nosso caminho, daquilo que nos tira a paz, que trava nossos sonhos, que atrasa o passo. Senhor, nos proteja e guie para todos sempre. Amém. Senhor, nos proteja e guie para todos sempre. Senhor, nos proteja e guie para todos sempre. C viajar e guia para todos sempre. Para todos sempre, vamos lá. Acho que o sistema viveu. Se inscreva no canal. 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 E fiquem todos com Deus e beijos.